Saída de bola do Pantera vai enrolar, a bola na última partida dessa quarta rodada, autoriza o árbitro, bola rolando no estádio Santa Cruz, bola rolando para o Botafogo de Ribeirão Preto e volta redonda. Tem bola tocada, a condição legal, Guilherme Garré chegou no fundo, cruzamento, gol do Botafogo, Felipe Augusto abre o placar com menos de 3 minutos nesse primeiro tempo. Romarinho para o Dígia Baiano se manda a Diego Maia, o Dígia chuta colocado, passa muito perto e vai embora, tirando tinta da trave do goleiro João Lucas, tinha aqui o Diego Maia como opção. Tem um cruzamento forte na segunda trave e o toque de cabeça vai para fora do Felipe Augusto, teve a chance de fazer o segundo, o Douglas Borges estava vendido, veja de novo. Se manda, abertou o Heleno, boa abertura para o Pimentinha, dominou, é habilidoso, Pimentinha travou, pé direito, ficou fraquinho o chute, defendeu o Douglas Borges. Vamos ver o Guilherme Garré, Guilherme Garré cruzou por baixo, incrível, ficou com ela, Felipe Augusto tocou, tira a zaga. O desvio, antes da bola chegar o Felipe Augusto matou o Camisa 7, ele estava preparado para fazer o segundo quase como uma repetição do primeiro gol. Quase 47, último lance do primeiro tempo, Felipe Augusto partiu, bateu, colocado, toca no travessão e sai. Última bola do primeiro tempo, mais um tiro perigoso do Poteira. Autoriza o árbitro, bola rolando para o segundo tempo no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Um para o Botafogo, Felipe Augusto, zero para o Volta Redonda. Fez a fita o Diego Maia, cruzamento na boca do gol, passa pelo Nubil Flávio. Impressionante, teve a chance do gol de empate, o Voltaço. De costas para a marcação, perdeu espaço, procura alguém. Que bolão para a chegada, o tiro do Felipe, que o golaço! Gol do Botafogo! Felipe Augusto de novo! Vai daí, Bruno, bateu bonito, passa para fora, que bola perigosa! Ele bateu consciente! E vem essa bola em profundidade, defendeu o Douglas Borges! Ele chega por trás da zaga e bate mal, bateu em cima do Douglas Borges. O cruzamento de cabeça, caiu Dantas, defendeu o Douglas Borges! Romarinho, aberto, cruzamento, Plínio, corta de cabeça! E é fim de jogo no Estádio Santa Cruz! O Botafogo assume a vice-liderança!